Pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo aqui, para os meus amigos cristãos e para aqueles que creem em Deus, sobre uma situação que aconteceu hoje, de um áudio que eu recebi. Eu queria que vocês ouvissem comigo, depois eu vou comentar a respeito. Eu vou soltar aqui para vocês ouvirem, olha só. É um vídeo de uma senhora missionária que está lá na Itália, e o vírus está lá onde ela está. Então, olha a situação que ela está. Vamos ouvir. Irmãs, a finalidade de eu passar este áudio, áudio é um pedido de oração. Eu sou Cecília Mendes, missionária aqui na Itália, e eu peço socorro, socorro de oração. Estamos numa zona afetadíssima, eu moro no norte da Itália, na região Lombardia, onde a capital dessa região é Milão, que é conhecida mundialmente como a capital da moda. E eu moro em uma cidade chamada Mantova, na capital, com o nome de Mantova. E estamos passando um período de grande tristeza e aflição. Queridas, as escolas estão fechadas, todos os lugares que podem ajuntar público estão fechados. Já fazia mais de 20 dias que saiu a lei. E tem uma lei que não está ainda nada certa, que pode ser que abra depois do dia 5 de abril, as escolas. E isso inclui faculdade, creche, maternal, pré, todo tipo de escolas estão fechadas. Está fechado também ambulatórios, médicos, você tem que ir para fora pedir alguma coisa, não pode entrar, não pode agromerar pessoas, principalmente lugar onde pode ter pessoas doentes. E eles dizem, se você sentir algum sintoma, não vá ao hospital, que é para ficar dentro da casa e chamar o médico de base dentro da casa para ver se você sentir algum mal. Queridas, eu nunca vi uma situação igual essa que nós estamos vivendo aqui. E não podemos sair daqui da Lombardia, tipo assim, nós não podemos sair daqui da nossa região, que é onde está Milão, e ir para Roma. Não podemos sair dentro da Itália, muito menos fora. Nós estamos todos encasulados dentro da nossa própria casa, estamos encapsulados dentro desta região. E com o vírus em giro, a região mais afetada do norte é a nossa. Irmãs, as igrejas estão todas fechadas. Queridas, com as igrejas abertas, muitos já estavam desanimados, muitos já estão fracos, debilitados, negligenciando, muitos já estão desesperançados. Mas sempre ainda tinha oportunidade, quando se reúne num circo de oração no culto de ensino, receber uma palavra de avivamento. Agora todos dentro de suas casas. Nós não podemos nem mesmo reunir dentro das nossas casas, porque digamos que se traz alguém para cá, não sabe se está afetado. E você pode por toda a sua casa em risco. E... Sem cultos. E ainda que a gente tenta fazer mensagem por internet, não é a mesma coisa, minhas amadas. Sabe por que estou chorando, minhas queridas? Eu sei. Bom, o áudio vai continuar nesse espírito, né? Nessa lamentação. E o que eu queria falar com vocês aqui hoje, né? O pessoal aí que é cristão, que crê em Deus, é sobre esse áudio. Eu pergunto para vocês, aonde que está a fé dessa mulher? Vocês podem me responder? A fé dela está em Jesus, em Deus, ou está na igreja e no pastor dela? No ciclo de oração lá que ela lidera. Vocês não precisam nem responder, né? É óbvio que a fé dela está construída na areia. Jesus falou, há pessoas que vão construir a fé delas na rocha, que sou eu, ou na areia. A fé dela está construída na areia, porque veio as águas, veio os ventos e derrubou tudo. A fé dela está no pastor dela, na igreja dela. Você viu o que ela falou? Ah, não tem mais nenhuma igreja aberta. As pessoas já estavam desfalecendo, porque com a igreja aberta, agora que não tem mais nenhuma igreja para a gente ouvir uma palavra, acabou tudo. Pelo amor de Deus, pessoal. Aonde que está a fé dessas pessoas? Essas pessoas creem na igreja, no pastor. Elas não creem em Deus. Entendeu? Na Bíblia está cheio de situação pior que as pessoas passaram, muito piores do que essa. E elas venceram. Porque a fé delas não estava na igreja, no templo, no sacerdote. Estava em Deus. Estava em Jesus. Paulo passou por coisas horrorosas e ele venceu. Porque a fé dele estava em Jesus, não estava no homem. Então a gente vê claramente aqui que essa mulher está desesperada, ela está desiludida. A fé dela acabou. Não há esperança. Ela não acha que Deus está lá. É essa porcaria, dessa mentalidade pentecostal e neopentecostal, que diz que quando está tudo bem, Deus está com você. Quando tudo está ruim, Deus foi embora. E não, é o contrário. Quando tudo está ruim, é que Deus está com você. Só que ela não consegue ver isso. Ela não consegue perceber que no meio daquele caos todo, Deus está com ela. E que Deus pode virar essa situação. Deus pode livrar aqueles que clamam a Ele desse mal. Não, ela não consegue ver isso. Porque a fé dela é tão infantil, está tão na areia, na igreja, no pastor, que ela não consegue ver. Para ela, fechou as igrejas, acabou tudo. Aí eu pergunto para vocês, se esse vírus chegar no Brasil, eu pergunto para vocês, se tudo aqui fechar, as igrejas fecharem, eu pergunto para você. Aonde que está a sua fé? A sua fé está em Deus ou está no seu pastor, está na sua igreja? Pense. Se as igrejas amanhã que fecharem por causa desse vírus, você não tiver mais como ir na igreja, como é que você vai fazer? Você vai ficar em casa, fechado, firme na rocha, crendo que Deus é com você, que Ele vai te livrar disso? Ou você vai ficar desesperado, que nem essa mulher? Ai, meu Deus, não tem mais igreja para ir, como é que eu vou ver o meu pastor, vou pedir uma oração para ele, como é que eu vou fazer? É isso. Entendeu? O espírito deste século é essa dependência na porcaria da igreja. Quem é maduro na fé, tem que sair fora da igreja. Tem que depender de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Acabou esse negócio de ficar dependendo de pastor e de igreja. Você tem que andar com as próprias pernas. Quando acontecer um negócio desse, você fica firme na rocha, você não fica desesperado. Então, assim, as pessoas não param e não refletem sobre isso. Aonde que está a fé delas? Está na rocha, que é em Jesus, ou está na areia, que é na igreja? Aí eu falo para você, você está há 10 anos aí nessa igreja, ou mais tempo, você vai lá todo domingo, faz as suas orações, conversa com o pastor. Continua nesse espírito para você ver onde é que você vai parar. Continua dando todo o seu dinheiro para a igreja. Continua dependendo do pastor e da igreja. Você vai ver aonde que você vai parar. No dia que chegar, quando o mal chegar, quando a tribulação chegar, você vai ver aonde está a sua fé. Vamos esperar. Se esse vírus chegar aqui, eu quero ver como é que vai ser. Aí nós vamos ver a separação entre o joio e o trigo. Quem é da fé e quem não é? Você acha que a sua fé está firme, está na rocha? Vamos aguardar. Aconteceu um negócio desse aqui no Brasil, para você ver onde é que as pessoas vão parar. Está ok? Fica aqui a minha reflexão para você. Quem tem ouvidos, ouça. Aí, só mais uma coisa. Quando Jesus veio aqui na terra, ele disse assim, Olha, esse negócio de templo, de sacerdote, de sacrifício de animais, acabou. A briga agora é comigo. Sou eu que vou interceder por vocês diante do Pai. As pessoas chamaram ele de louco, de extremista e de endemoniado. Eu estou dizendo, pelo Espírito Santo, que quem é maduro na fé, esse negócio de igreja acabou. De pastor, acabou. Você não tem mais que depender disso. Vão me chamar de louco, de extremista e de endemoniado. Só que nós vamos ver. Porque esse áudio prova que o que eu estou falando está certo. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Aonde que está a fé das pessoas? Vamos aguardar. E vamos ver o que vai acontecer. Está ok? Eu deixo aqui meu abraço para você. Que Deus seja a força, a fonte, que Jesus seja a rocha da sua fé. Não essas igrejas e esses pastores. Está bom? Então, que seja assim. Força e fé sempre. Um grande abraço.